Olha só gente, adolescente de 14 anos é vítima de importunação sexual dentro de ônibus na região da grande Santa Maria da Caudipe. O crime foi cometido por um homem de 30 anos de idade. Infelizmente, não é a primeira vez que o suspeito importuna e a jovem. Coloca bem aqui, Rafael. Deus que me livrai. Coloca bem aqui, Timba. O Chico Filho é quem tem mais detalhes pra gente aqui na telinha do nosso Rota do Dia. Quem espalha pra geral? Quem tá espalhando pra geral aí, quem é? É tu! Espalha pra geral, vai! Olha, a nossa equipe de reportagem, novamente fazendo uma reportagem que nós não queríamos. Mas, infelizmente, é o que acontece aqui na nossa capital. Uma jovem está chegando aqui na Central de Flagrantes, uma criança, 14 anos de idade, né? Um adolescente que foi importunada dentro de um coletivo na Santa Maria da Caudipe, Zona Norte de Teresina. Ela reclamou do crime, o pai também, juntamente aos órgãos competentes, a polícia militar. E não é a primeira vez, não. Outras oportunidades, um homem de 30 anos de idade, que não teve o nome revelado, a polícia informou que é usuário de entorpecentes, a importunava. Nós estávamos fazendo ronda na Francisco Nogueira e foi um interpelado pelo cidadão que entrou no meio da viatura e desesperado, dizendo que a filha dele estava vindo dentro do ônibus. Ele já está cansado desse problema, que já está com meses que a filha dele está se reclamando. Que havia esse indivíduo aí que estava perturbando a sua filha, de 14 anos. Não sabia mais o que fazer. Nós paramos o ônibus e dentro do ônibus estava lá ele. Foi reconhecido pela vítima, que é 14 anos, e o pai também que estava presente lá na parada de ônibus. Nós aguardamos ele vir no ônibus junto com ela. Ele é morador de lá? É, ele reside lá no conjunto da Santa Andrade. Maior de idade? Maior de idade, tem 30 anos. E o que ele relatou para vocês? Rapaz, nada. Simplesmente, pela forma que eu percebi, que ele é usuário de entorpecentes. Isso aí é claro e notório, porque eu encontrei algumas substâncias com ele, de... Análogos à maconha. No caso, ele tem algum parentesco, é amigo da família, conhece essa jovem? Não, não conhece ela. Simplesmente, todas as vezes, o mesmo itinerário dela, do ônibus, ele costumava perturbar ela. Parece que já conhecia a... Já o horário dela, exatamente. É lamentável. Alguém fez algo com ele dentro do coletivo, procurou fazer? Não, simplesmente quando ele foi reconhecido lá, na realidade aí a coisa foi outra. Os passageiros queriam, era linchar o mesmo, entendeu? Estavam querendo. Ele estava dentro do coletivo quando os policiais chegaram e acabaram o predendo. Ele está, nesse exato momento, preso. A garota vai prestar depoimento e a justiça tem que ser severa. Com criminosos dessa natureza, que importunava essa jovem de apenas 14 anos de idade, dentro de um coletivo, na Santa Maria da Codipe. E não seria a primeira vez em outras oportunidades também. Gente, olha só o que é que eu vou dizer pra vocês agora. Não seria a primeira vez. Talvez foi a primeira vez que ele foi conduzido aí pra Central de Flagrantes. Infelizmente, esse tipo de cena é muito comum nos nossos coletivos aqui em Teresina. Estou te refalando besteira aí, me coisa aí, viu, Ed? E tu e o seu Abidala aí, e o meu amigo ali, o Tiagão. Infelizmente, esse tipo de cena é comum. Acontece com frequência aqui na nossa capital Teresina e em todo lugar que tem um ônibus coletivo. Primeiro. A nossa frota de ônibus hoje, ela não é das melhores. E daqui uns 20, 30, 40, 50 anos ainda não vai ser. Eu nunca vi tanta desculpa na minha vida em relação ao transporte público como nós estamos vendo agora. Infelizmente. Nós temos uma frota sucateada. Não atende a demanda. E é todo mundo falando que vai resolver, que vai resolver, que vai resolver. Mas de fato o problema não é resolver. Uma outra situação. Eu mudo é meu nome. Eu mudo aqui. É meu nome. Se algum ônibus... Não vou dizer que no Brasil, mas eu vou citar aqui os nossos. O ônibus cumpre a regra como ela tem que ser cumprida de verdade. Na hora que você está em pé aqui no corredor do ônibus, que você olha ali à frente e sobe a visão, você vê lá a lotação do ônibus. Tantos passageiros em pé, tantos passageiros sentados. Quem é que segue a regra de passageiro em pé? Os ônibus aqui, principalmente os ônibus da região da Grande Santa Maria da Codipe, onde aqueles usuários de ônibus há muito tempo estão abandonados em relação a um transporte público de qualidade. Abandonado mesmo! É mesmo, é mesmo, é com R. Mesmo! Abandonados mesmo, com R. Entendeu? Todo dia um ônibus dá o prego ali naquela, na região da Grande Santa Maria da Codipe. Aí vem todo mundo imprensado, mais imprensado do que uma lata de sardinha, do que uma sardinha dentro de uma lata. Entendeu? E aí, tem homens de mau caráter, não tem lábia pra chegar numa mulher da idade dele e dizer, e aí, tudo bem, vamos conversar e tal. Apesar também que hoje até chegar assim, né? Eu não sei mais nem como é que chega, né? Mas você tem que, de verdade, saber conquistar uma mulher. Aí um cara desse mau caráter, pega um ônibus desse aí, aí tem um adolescente dessa aí, de 14 anos de idade, ou vindo da escola, ou indo pra escola, buscar uma educação, buscar dias melhores. Aí um cara pálida desse, vai com a... Não sei nem qual a expressão que eu uso, com uma má intenção pra cima dessa criança, gente. Aí, na maioria das vezes, ele passa por uma audiência de custódia, e aí, o que se ouve é assim. Na maioria das vezes não, sempre se passa por uma audiência de custódia, mas em algumas situações, o que se ouve é assim, olha, você vai se embora, mas não faça mais isso não. Ah, gente! Ah! Tem aí, Rafael, um ah! 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 Desse jeito! Desse jeito! Ah! 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 Ah!